Oi gente, tudo bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um carpaccio de atum delicioso e super facinho de fazer. Olhem na descrição do vídeo que eu vou deixar a receita completa aqui. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que ajuda demais aqui no canal. E se você não é inscrito, vem, se inscreve, aciona o sino. Toda semana eu tô com novidades por aqui. Então, vamos à receita. Gente, eu vou fazer um carpaccio de atum. Ai, mas carpaccio é com carne. Sim, mas o de atum também fica uma delícia. Tenta cortar uns filezinhos de atum o mais fininho que você conseguir, tá? Só vou fazer isso. O atum, ele desmancha com facilidade, então você corta com bastante delicadeza, tá? Corta umas lâminas bem fininhas e aí eu vou ensinar a fazer o molhinho, que é o tchananã dessa receita aqui. Então, ó, corta assim. O meu tá até desmanchando, tá? Mas corta ele bem fininho. Esse prato aqui, ele é bem grandão, tá? Eu vou colocar, eu forrei com papel, é, papel filme plástico, quer dizer. Eu vou dispor aqui as minhas lâminas, ó. Vocês já vão entender, calma. Coloca as lâminas do atum aqui. Dá um pequeno espacinho só entre eles, ó. Põe o melhor que você conseguir. Distribui, né? Na verdade, é isso que eu tô fazendo. Eu tô distribuindo aqui os meus, é, filezinhos aqui de atum. Calma que eu já vou explicar, tá? Só vai acompanhando aqui. Não perde. Vou colocar aqui, vou terminar de colocar e daí a gente vai finalizar isso aqui. Aí você vai pegar aqui por cima e cobrir com filme plástico de novo. Tá, ó? Cobre aqui por cima. Eu medi já no prato pra ficar mais fácil. Eu tô meio desajeitado aqui. Mas vocês entenderam, é filme plástico por baixo e por cima, tá? Do, do atum. Quanto mais geladinho você puder deixar isso aqui, melhor. Aí, gente, você arrasta isso aqui pra fora do prato. Já vai entender, calma. E nós vamos, não é amassar, mas dá uma nivelada, é, nesse carpaccio, porque ele ainda tá grossinho. Por mais fininho que eu tenha cortado, ele não tá lâmina, né? Então, eu vou só, ó, não precisa nem pegar martelo. Dá uma nivelada pra ele ficar finíssimo. Sem prejudicar, tá? Com delicadeza, ó. Pra ele ficar bem fininho, como se fosse um papel mesmo, sabe, ó? Se você quiser fazer com martelo, também dá. Então, ó, se você quiser usar uma coisa plana só pra, ó, que o atum, como ele é delicadinho, ele achata com facilidade. Você pode usar isso daqui, ou você pode usar um martelo, se você quiser também. Tanto faz, tá? Arrume algum utensílio pra você deixar ele bem fininho, que é essa ideia, tá? Por mais fininho, como eu falei, por mais fininho que a gente tenha cortado com a faca, ele não fica lâmina, né? Ó. Então, esse é um jeito de você deixar o teu atum finíssimo. E eu já fiz na medida do prato pra facilitar a minha vida, entendeu? Porque a hora que eu for colocar, vocês vão entender, fica bem mais fácil. Então, é isso, ó, já fiz. Aí, é o seguinte, você vai tirar essa parte aqui de cima com delicadeza e nós vamos virar isso aqui dentro do prato. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar em câmera, tá, gente? Mas vocês entenderam o que eu quero fazer, né? Você pega o prato aqui, ó, e vira o carpaccio nele, entendeu? Tomara que não dê ruim, gente. Ó, é isso. Consegui, tá, ó. Vocês entenderam? Fica bem mais fácil de você deixar ele bonito, tá? E se você quiser deixar coberta até a hora de servir, porque isso aqui é uma entrada, né? Você pode deixar na geladeira coberto com filme plástico e só tirar na hora pra fazer o molho. Gente, eu vou fazer o molho num vidro velho de geleia porque eu gosto de praticidade. Eu vou espremer suco de limão aqui. Uma colherada de mostarda de jom. Pode ser mostarda amarela, tá, gente? O que vocês tiverem aí. Mostarda. Vou colocar azeite e eu vou colocar também uns temperinhos que eu já vou falar. Ó, coloco um tanto de azeite aqui. Fica uma delícia. Isso aqui é uma baita de uma entrada que você faz com pouco atum, né? E aí, ó, eu vou usar o alcaparra e azeitona picada. Ah, mas no carpaccio não vai azeitona. Pois é. Mas no meu eu vou colocar azeitona verde picadinha. Uma colher de sopa de cada uma, tá? E de alcaparra, que é extremamente salgado os dois. Então, eu não vou usar sal aqui, mas se você quiser colocar, pode pôr, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Fora a lambança que eu fiz aqui, ó. Fecha o vidro e chacoalha. Ó, gente, afastando aqui. Eu dei uma chacoalhada e uma limpada aqui na bancada que tava feio. Vocês entenderam, ó? Porque daí fica um bolho instantâneo de carpaccio. Vamos montar agora? Ó, pra vocês verem como esse prato é grandão, tá? Ele serve três, quatro, três pessoas? Não, eu acho que tranquilo. É entrada, tá, gente? Não é refeição, pelo amor de Deus. Eu vou colocar o molho aqui, eu vou regar com o molho o nosso carpaccio que tá sem tempero nenhum, tá? E aí, a questão de quanto que vai colocar de molho, aí é de cada um, tá? Então, rega bastante com o molho, o quanto você quiser, né? Por cima, gente, que sou eu, tá? Vou colocar um pouco de rúcula. Eu acho que traz um frescor pro prato, eu gosto bastante. Não exagera, não, porque isso aqui é um carpaccio e não uma salada, tá, gente? Põe umas folhas de rúcula aqui por cima. E aí, eu vou colocar cebola roxa. Ah, mas não vai cebola roxa. O meu vai. Tá, gente? Eu tô pegando uma receita tradicional e tô fazendo um pouquinho do meu jeito, tá, gente? Mas fica muito bom. Você pode servir isso aqui com pão ou só comer ele assim também, que fica sensacional. Aí, eu vou jogar um pouquinho mais de molho por cima aqui da saladinha, tá, ó? Ok? Vou ralar um queijinho aqui por cima e daí acabou o prato. Aí, minha gente, vocês usam o queijo que vocês quiserem, tá? Parmesão, grana padano, pecorino, o que vocês quiserem, tá? Eu tô colocando aqui, o meu é um grana padano, tá? Daí, o certo seria o parmesão, mas enfim. Trabalhamos com o que temos. Tá, gente? É isso aqui. Olha que entradinha sensacional que você pode fazer com atum. Fica bom, tá? Eu sei que o tradicional é com carne, mas, nossa, o de atum fica sensacional também. Podem fazer. Tá aqui. Então, o meu carpaccio de atum. Eu já peguei aqui uma porçãozinha e já mordi, tá? Hum! Hum! Tô comendo com torradinha, gente. Ficou sensacional. Podem fazer. Você sabia que eu estou com essa novidade? Meu primeiro produto, uma walking modelo coreano com tampa de vidro. Imagina isso na sua cozinha. Ela tem 28 centímetros, tamanho perfeito pra fazer qualquer preparação. Pomelo e cabo com acabamento soft touch, imitando madeira. Com design ergonômico e muito moderno. O revestimento antiaderente interno, ele é marmorizado na cor cinza claro e por fora ele é um verde acetinado. E você pode ter uma. Basta entrar no site manatec.com.br e adquirir o seu. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sino, porque toda semana eu tenho um vídeo novo novo aqui. E me segue lá no Instagram, arroba chefelena, que eu tenho dicas e receitas por lá. Te vejo no próximo vídeo.